Então, eu me chamo Daniel Gines, eu sou diretor da empresa Stabilis, eu trabalho com tecnologia há quase 25 anos, não sei nada de marketing, eu não sei nada de vendas, eu conheço muito do meu produto de tecnologia, mas eu não sei vender, para quem vender, onde está o meu cliente e assim por diante. Nesse momento, foi quando eu comecei a consumir recursos e a conversar com outros empresários do nosso meio aqui. Cara, o resultado está no nosso crescimento, isso é evidente. A Stabilis hoje é muito maior do que a empresa do qual ela veio. A gente dobrou de tamanho de abril para março, isso nunca aconteceu antes. A gente tinha taxas de crescimento que, para até então, eram coisas aceitáveis. Ah, estamos crescendo 15%, 18% ao ano, mas crescer 100% em um mês, isso nunca aconteceu antes. Em nenhum dos meus business anteriores, inclusive. Isso é o mais impressionante. Até acabou de fechar o mês, então até hoje a gente ainda não caiu a ficha de que isso de verdade aconteceu. Então a gente dobrou de tamanho, isso não precisa falar mais nada. Muito do nosso processo comercial foi criado em cima dos ensinamentos que ele transmitiu para a gente no Bootcamp. Então, quando eu tenho a minha equipe assistindo os vídeos e entendendo aquilo, eu garanto que a gente está sempre na mesma página. O interessante de um curso desse é que ele pode até ser utilizado por nós aqui como uma fase de treinamento da pessoa que está vindo do mercado. Porque como o meu processo comercial está muito desenhado em cima do que eu aprendi, faz todo sentido que quem está começando faça o curso antes de iniciar no dia 1 aqui dentro da Stabilis. Isso é legal. Para tudo e faz o curso. Faz o Bootcamp. Antes de começar até a desenvolver o produto ou se já tem o produto desenvolvido, para tudo e faz o curso. Por quê? Porque não adianta você ter um negócio fantástico na sua mão e não conseguir levar isso para o mercado.